De olhos atentos, a águia vista presa Nos cantos escuros, o bote é surpresa No espanto ele corre, o água deu moleza Mas já tá cercado, operação profundeza Tudo planejado, há tempos estudado Todo movimento friamente calculado Quatro na barca, já tava preparado Se tenta se fugir, chumbo ia ser disparado Manda pro inferno, quem veio de lá Traficantes homicidas, bora retornar A lei é cruel, pra bandido e pra ladrão Sentirá o gosto do féu e será pelas minhas mãos A caveira sorri, na morte do vagabundo Se depender de mim, eu vou é matar tudo Tô sem saco pra imbecil, dos direitos humanos Que me chama de hostil, por querer matar profanos Que fere o cidadão, que rouba e mata Cadê a compaixão, com quem sangra na calçada Com a mãe ou o pai, da vítima sagrada Que foi morta pelo mala, solto por essa cambada Por isso tô na guerra, nasci pra guerrear Contra ratos e metralhas, faço meu ferro cantar Sem pena, tô na cena, até eu perecer Mas antes de eu ir, muitos ratos vão morrer A caveira sorri, na morte do vagabundo Se depender de mim, eu vou é matar tudo Tô sem saco pra imbecil, dos direitos humanos Que me chama de hostil, por querer matar profanos A caveira sorri, na morte do vagabundo Se depender de mim, eu vou é matar tudo Tô sem saco pra imbecil, dos direitos humanos Que me chama de hostil, por querer matar profanos Por querer matar profanos